Informação que chega agora, Rogério Caboclo foi afastado da presidência da CBF depois de acusações, denúncias de assédio moral e sexual durante 30 dias, fica afastado do cargo então para que possa se defender dessas acusações. Vou chamar Caio Junqueira, que traz estas informações para a gente agora, de que forma que fica, quem deve substituir, o que a gente pode esperar a partir de agora, hein Caio? Vamos lá, Cine, essa informação a gente acaba de receber aqui a confirmação por uma fonte de que o Rogério Caboclo foi afastado por 30 dias, como você coloca aí, afastado do comando da Confederação Brasileira de Futebol. O vice mais velho, o Antônio Carlos Nunes, deve assumir por esse período o comando da CBF e foi afastado pela Comissão de Ética, foi uma decisão da Comissão de Ética da CBF em razão daquelas denúncias que nós, inclusive, já noticiamos aqui na CNN, aquelas denúncias de assédio. Agora muda muito o cenário de aqui em diante, né? Porque na terça-feira tem um jogo do Brasil pelas eliminatórias da Copa, tem um debate muito grande se o técnico Tite continua ou não à frente. O Caboclo estava fazendo um jogo ali junto com o governo federal, até colocando, dando um ultimato até ao técnico Tite, para que se o Tite não quisesse participar da Copa América, junto com outros jogadores que não quisessem, poderia até deixar o cargo e tem ali uma sondagem já feita ali também para o técnico Renato Gaúcho, que faria uma reconvocação, eliminaria os atletas revoltosos. Agora, essa decisão da CBF muda um pouco esse cenário, porque o Rogério Caboclo estava jogando junto com o governo em favor da realização da Copa América e tentando conter ali os Cebeldes, né? Vamos chamar assim, os revoltosos, o pessoal que não queria, em razão da pandemia, jogar a Copa América. Agora, com esse afastamento do Caboclo, muda um pouco esse cenário. A gente tem que ver como que fica a posição do vice, né? Se o vice que assume a CBF vai continuar jogando junto com o Palácio do Planalto em favor da realização da Copa América. Esse é o principal cenário que a gente deve se atentar de agora em diante. Pois é, Caio. O Caboclo sai de cena justamente neste momento de atrito entre a comissão técnica e os jogadores da seleção brasileira. Antes da Copa América, depois que foi confirmada a realização da Copa América no Brasil, né? Depois de não poder acontecer em outros dois países. A gente lembra que Tite e o grupo de atletas têm prometido se manifestar sobre a realização do torneio no país. E neste momento, então, Rogério Caboclo não é mais o presidente da CBF. Foi afastado, como o Caio estava explicando, por 30 dias. Informação que acaba de chegar por uma decisão do Conselho de Ética, depois de uma funcionária da entidade ter feito acusações de cunho sexual e moral. Caio? É isso. Agora a gente tem que ver... A gente estava nessa apuração, né? Durante... Desde sexta-feira, ontem também aqui no plantão. E hoje também. Estou nessa apuração junto com o nosso analista Gustavo Uribe, lá de Brasília. O que estava sendo traçado? O técnico Tite, o atual técnico, que está muito incomodado em jogar a Copa América. Tem o apoio de alguns jogadores da seleção brasileira para não jogar a Copa América. Ele estava sendo pressionado, tanto pelo governo, como pelo Rogério Caboclo, para tomar uma decisão até terça-feira. Por que terça-feira? Porque terça-feira tem um jogo das eliminatórias da Copa. Então chegaram para ele e falaram, Tite, você tem que decidir. Se você não quiser jogar a Copa América, você está fora. E a gente vai colocar um outro técnico que fará uma nova convocação de jogadores. Isso na terça-noite, depois do jogo, pelas eliminatórias. E o Rogério Caboclo, que estava liderando esse movimento. Então a gente tem que ver agora como fica a postura do vice mais velho, que é o Antônio Carlos Nunes, em relação à postura, em relação ao Tite. Se ele mantém essa postura, esse jogo, que é um interesse, inclusive, do Palácio do Planalto, de Palácio do Planalto também muito incomodado com o Tite, porque está endossando a realização da Copa América. A gente tem que ver como que fica essa posição. Uma informação que eu, junto com o analista Gustavo Uribe, nós temos também, é de que a Comebol informou ao governo, hoje, hoje à tarde, de que está tudo bem, que será realizado o torneio da Copa América. A ver agora, se com o afastamento do Caboclo, a manutenção do Tite ou não na seleção brasileira. Sine? Pois é, uma denúncia feita por uma funcionária que tinha anos de CBF, oito anos de CBF, relatando sucessivos assédios morais e sexuais, com frases que realmente a ofendiam. E isso agora vai ser apurado, por isso, Caboclo tirando aí 30 dias para se reservar a essa defesa das acusações, delimitado pelo Conselho de Ética e o vice assumindo o seu cargo. Mas eu queria discutir uma outra questão com você também, Caio, porque havia a possibilidade de Caboclo ser convocado também para a CPI da Covid diante dessa situação, principalmente das comparações que foram feitas em relação à rapidez que o presidente Bolsonaro teve para receber e aceitar esse campeonato, a Copa América aqui no Brasil, diferentemente do que teria acontecido, segundo alguns dos senadores, com os e-mails e respostas às vacinas para o Brasil. Pois é, Sine. Esse requerimento, ele deve ser apreciado aí nessa semana, o Rogério Caboclo deve sim. E a CPI está muito interessada. Inclusive tem essa carta que a CPI, os técnicos da CPI, divulgaram, se não me engano, hoje pela manhã, contestando a realização da Copa América. Mas vamos lembrar que tem outros campeonatos sendo jogados no Brasil, tem Brasileirão, enfim, e há muito tempo. Mas, pois bem, a Copa América virou sim uma questão política, porque o presidente Jair Bolsonaro endossou, trouxe o campeonato para cá. E em razão disso, dessa decisão rápida, como você estava dizendo, o Rogério Caboclo deve ir à CPI para explicar o motivo da realização da Copa América em meio a essa CPI. Só que a Copa América é interessante porque ela virou uma questão política. Tudo que o presidente Jair Bolsonaro põe a digital dele ali vira uma questão política muito forte, dos dois lados, tanto do lado do governo quanto do lado da oposição. E essa questão, eu passaria a observar até mais do que a eventual ida ou não do Caboclo à CPI, eu observaria muito a permanência ou não do Tite no comando da seleção brasileira. Essa que é a grande questão daqui para terça-feira. Por quê? Como eu estava dizendo, Tite é contra o Brasil jogar a Copa América. Tem o apoio de alguns jogadores da seleção brasileira nessa postura, contra jogar a Copa América. O que o governo, o Palácio do Planalto, está fazendo junto com o Caboclo, junto com a CBF? Tite, se você não quiser jogar, você não joga, mas a seleção vai jogar. Então você sai da seleção, que implica não jogar a Copa do Mundo do ano que vem. A gente chama um jogador, um técnico que queira assumir o comando e queira jogar a Copa América, no caso, o Renato Gaúcho, e aí ele vai fazer uma reconvocação de jogadores. É isso que está em jogo agora. A gente tem que ver de que maneira que esse afastamento do Caboclo impacta nisso. A minha percepção é de que mantém-se esse plano, mantém-se essa ideia, porque a CBF quer. Então o vice mais velho, Antônio Carlos Nunes, muito provavelmente também deseja a realização do torneio aqui no Brasil. Então a minha percepção é de que o afastamento do Caboclo não muda muito esse jogo político ali, em relação ao Tite, em relação à vinda, eventual vinda do Renato Gaúcho, e a realização do torneio, que como a gente trouxe aqui, agora há pouco eu já disse, é uma apuração minha com o Gustavo Uribe, de Brasília, de que a Comebol mesmo informou ao governo na tarde deste domingo, que está tudo certo para a realização do campeonato.